Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como vocês compram Robux pra sua conta do Roblox através do Pix pelo celular. O Roblox mudou algumas coisinhas desde a última vez que eu fiz o tutorial, então eu resolvi refazer ele pra ensinar a vocês. Então, sem mais delongas, já larga um like pra ajudar a gente e bora pro vídeo. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, você vai abrir o seu aplicativo do Roblox. Abre ele aqui. E, antes de prosseguir com a conta, muito importante, verifica se você tá logado na conta certa. Vê se tá aparecendo lá o seu avatar e o nome da sua conta. Porque se você comprar pra conta errada, não tem como desfazer. Beleza, fazendo isso, você vai clicar ali em cima no canto superior direito, naquele símbolo de moeda que é o Robux. Clicou aqui, você vai, antes de escolher o valor, aqui no final, toque aqui para adicionar um Star Code. Clica aqui e você vai entrar com o nosso código de apoiador. Por favor, joga casal tudo junto. Depois de colocar joga casal tudo junto, só clicar em adicionar. Isso aqui é o nosso código de apoiador do Roblox. Toda vez que você compra Robux e usa o nosso código, joga casal, o Roblox paga uns centavinhos pra gente. Você não apaga mais nada por isso e você ajuda a gente. Então, por favor, se esse tutorial estiver te ajudando, usa o nosso código, joga casal. Vocês ajudam a gente muito. Beleza, pessoal. Se vocês não forem comprar através do Pix, forem comprar através de outras formas de pagamento, você pode continuar aqui pelo aplicativo. Escolhe o valor que você quer. No caso, eu vou escolher 40 Robux. E agora vocês vão escolher a forma de pagamento. Vocês podem ver que o Roblox retirou o Pix aqui do aplicativo. Como se eu fosse comprar no cartão de crédito, por exemplo. Você vai clicar aqui em cartão de crédito e vai entrar com os seus dados, o seu endereço e os dados do seu cartão. E só prosseguir até o final pra finalizar a compra. Pelo Pix, agora você tem que entrar pelo navegador. Pode fechar o Roblox aqui e abrir o navegador de sua preferência. Vamos usar o Google Chrome mesmo. Feito isso, aqui na barra de pesquisa você vai digitar por Roblox. Digita Roblox, manda pesquisar e entra aqui no primeiro, que é o site do Roblox. Vocês podem ver que ele vai aparecer, ó. Continuar no aplicativo. Você ignora isso e clica lá embaixo. Continuar no navegador. Aqui você vai logar na sua conta normal do Roblox, como você faria pelo aplicativo. E depois disso, clica de novo em Continuar no navegador. Próximo passo, você verifica ali a foto do seu avatar se tá certo, pra não ter perigo de comprar pra conta errada. E clica lá em cima no canto direito, no símbolo da moedinha do Robux. E depois em Comprar Robux. Feito isso, você vai escolher o valor de Robux que você quer. Não tem as mesmas opções que tem pelo aplicativo que tem pelo site. Então, caso você queira comprar num valor diferente que só tem pelo aplicativo, você vai ter que escolher outra forma de pagamento. Então, eu vou comprar esse aqui de R$27,90 mesmo. R$400 Robux. Beleza. Depois de fazer isso, você vai escolher a forma de pagamento. Aí, aqui assim, você pode ver que tem o Pix. Clica no Pix. Depois disso, ele vai pedir aqui pra você entrar com o seu e-mail. Entra com o seu e-mail, que é onde vai chegar o comprovante da compra. E clica aqui no final em Próximo. Aqui, ele vai abrir o sistema de pagamento do PagSeguro, que é quem faz o Pix pra eles aqui no Brasil. Você vai preencher com os dados de quem tá pagando o Pix. Depois de preencher os dados, coloque em Finalizar Compra. E ele vai gerar o código pra você pagar pelo Pix. Se você estiver pagando com o próprio celular que você tá fazendo a compra, você pode clicar aqui, ó, em Copiar. Caso você vai pagar com outro celular, esse link que você copiou, manda por mensagem pro WhatsApp e a pessoa copia lá. Agora, vamos abrir o aplicativo do nosso banco. Aqui, a tela não vai aparecer pra vocês, tá, pessoal? Porque o aplicativo do banco não deixa capturar a tela, mas você vai escolher Pix e copia e cola. E aí, você vai clicar e segurar. Ele vai aparecer o botão de colar. Você clica em Colar pra você colar aquele código. E clica em Continuar. Ele vai aparecer o valor. Aí, você confirma se tá certinho e continua até finalizar o pagamento. Depois de finalizar o pagamento, você pode voltar pro seu Robux, pelo aplicativo mesmo. Clicar na moedinha de novo. E vocês podem ver que eu tava com 400 Robux e já aumentou pra 800 Robux. Então, ele já entrou na hora. Mas, às vezes, pode demorar alguns minutos, uma hora, pra entrar. Mas, normalmente, entra na hora. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de colocar o nosso código lá, no seu aplicativo. Joga Casal. Porque, assim, você ajuda muito a gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!